Todo sentimento que é saudável, as pessoas não moram em você, mas tem algumas pessoas que vem morar dentro da gente, que a gente pensa nelas o dia inteiro. Quem são as pessoas que estão morando dentro da gente? A gente rompe com essas pessoas humanamente, mas as traz para morar dentro da gente. Ele parou de conviver comigo fora, mas está dentro de mim, dentro de mim, porque as injustiças é tanta coisa morando dentro de mim, eu não perdoo meu pai, largou minha mãe, eu era uma criança e ele se separou dela. E você não fala com ele, você não conversa com ele, mas todos os dias o teu pai está lá, todos os dias quando você pega teu filho no colo, você diz, eu vou ser diferente dele, eu vou fazer diferente dele, eu não vou ser como meu pai, eu não vou ser como meu pai. E ele está vivo, ele está ali, ele não está morando perto de você, você não fala com ele por e-mail, por whatsapp, mas o pior lugar que ele poderia estar, ele está ocupando o lugar de Deus na sua vida. Ele está aí dentro, há uma tendência em nós, colocar pessoas para morar dentro de nós. Pessoas que atrapalharam nossa vida, a gente merecia um pouco mais de amor, de cuidado, mas não teve, e aí eu trouxe essa pessoa para morar aqui dentro. Você quer saber, se você tem alguém que mora dentro de você, entra no teu facebook e veja quem são os contatos recentes. A gente sabe que naqueles perfis, talvez tenha alguém que eu não falo, não converso, não gosto, mas eu entro ali para ver, porque ele mora aqui dentro. Você não pode deixar alguém morando dentro de você, porque a sua luta não é contra pessoas, a sua luta é espiritual. Você não consegue tirar essa pessoa daí, não consegue, mas você consegue ter disciplina para dizer, Deus, eu sei que isso está errado, não é certo sentir o que eu sinto e eu preciso da tua ajuda. O que o salmista começa a falar no salmo 42? Ele vai falar que a alma dele está triste, ele vai falar que a alma dele está arrebentada, mas ele começa o salmo dizendo, como a cor se anseia por águas, assim a minha alma anseia por Deus. Você pode ter pessoas morando dentro de você, você pode ter situações mal resolvidas, mas nada disso é capaz de calar a tua boca se você desejar buscar a Deus hoje. O salmista diz, antes de falar que a alma dele está abatida, que ele busca a Deus. Você vai ver cada uma dessas pessoas saindo da sua vida. Você vai ver uma porta se abrir, você vai pegar na mão dela, vai dizer, acabou, a partir de hoje você não mora mais aqui. Deus vai te dar essa visão agora. E essa visão é o Espírito Santo te libertando nesse momento. Mas olha bem no olho dessa pessoa, pega na mão dela, porque é a última vez que você vai vê-la dentro de você. Deus vai ter essa visão. É a vontade de todos os tempos. Tchau, tchau.